Cara, olha que louco esse registro de várias pessoas aqui sentadas na beira de um rio quando do nada vem um urso pardo gigante correndo pra próximo deles. E o mais louco nesse vídeo é que fica todo mundo paradinho enquanto o urso vai passando realmente numa distância de menos de 3 metros das pessoas. Nesse momento, a grande maioria das pessoas pensaria em sair correndo dali pra fugir desse urso. Só que se eu te disser que eles fizeram exatamente o que se tem que fazer nessa situação, você acredita? Porque simplesmente se tem uma coisa que você não deve fazer em hipótese nenhuma caso encontre qualquer espécie de urso, é correr. Porque assim você vai estar se comportando como uma presa e o urso vai entender que tem que te predar, porque quem corre dele é a presa dele. Inclusive, dependendo da espécie de urso, caso ele se aproxime demais você pode ficar em pé, abrir os braços, fazer um som alto pro urso acabar se assustando com você e ir embora, geralmente isso com um urso negro. Mas em casos de encontro com ursos pardos, a melhor coisa que você tem que fazer é ficar quietinho, paradinho porque senão esse bicho realmente pode te identificar como uma ameaça ou como uma presa e pode acabar te atacando. Mas mano, na teoria é muito fácil falar isso. Quero ver nessa situação aqui, a menos de 5, 3 metros de um bicho desse que é um dos maiores predadores do nosso planeta. Pra conseguir fazer isso aqui, tu tem que ter uma frieza absurda fingir que não tem nada acontecendo quando por dentro, com certeza, teu coração tá quase explodindo. E o pior é que fazer isso que a galera fez aqui não garante com 100% de certeza que o urso não vai te atacar, é só o recomendado a se fazer. Porque mesmo ficando paradinho, caso o urso vá na tua direção, o que tu tem que fazer é deitar no chão, ficar em posição fetal e pedir adeus pro bicho não te pegar.